O Richarlison pra você, bicho, é um pé de rato, é um jogador ruim, ou é um jogador bom, ou é um craque de bola? Por que eu tô te perguntando isso, velho? Porque, pô, o Richarlison agora, nesse jogo contra o Liverpool, ele, querendo ou não, mudou um pouquinho a história do jogo aí. Ele entrou ali, pô, ele foi um jogador muito, mas muito interessante ali pro Tottenham. Aliás, né, esse técnico do Tottenham aí, cara, não sei, não sei. Às vezes eu fico pensando que esse cara aí, velho, pô, ele não entende nada, isso é a grande verdade. Enfim, ele demorou pra mexer, deixou os jogadores ali que convenhamos, né, cara, pô. É triste falar, mas é a grande verdade, como por exemplo, o Emerson Royal, pô, se você viu ele agora contra o Liverpool, o cara, é assim, é angustiante, o cara realmente tá num nível assim, onde você não reconhece ele, tá ligado? Não dá nem pra dizer que esse cara foi convocado pra seleção brasileira, o tanto que ele jogou mal essa partida, e ele vem vivendo aí uma fase bem, mas bem complicada, realmente tá irreconhecível o Emerson Royal. Mas beleza, o Liverpool entrou, no primeiro tempo, o Liverpool foi uma máquina, a grande verdade. O Tottenham tentou se segurar do jeito que pôde e tal, e beleza, pô, num segundo tempo ali, no intervalo, pelo menos no meu humilde artismo, cara, já muda, entendeu? Já coloca o Richarlison aí, cara, pô. Tudo bem que o Richarlison, a gente não tem certeza que o cara vai mudar a partida ou não, mas, entendeu, tenta fazer alguma coisa. E o técnico do Tottenham não fez isso, aí o Liverpool continuou levando pressão e tal, bababá. É verdade que, mas depois, no segundo tempo ali, beleza, o técnico começou a fazer as mudanças, e aí entrou o Richarlison, o Richarlison entrou muito bem, cara. Ele foi um cara muito importante nessa partida aí, apesar do Tottenham não ter conseguido aí, a vitória, perdeu por 4x2, como não sabemos. Mas, cara, se você assistiu a partida, você sabe muito bem que eu não tô exagerando em nada. Você sabe, você viu que o Richarlison mudou o jeito do Tottenham jogar, tá ligado? Porque o Tottenham tava apanhando pro Liverpool, pra essa grande verdade. Ele entrou e mudou essa parada. Tanto que depois o Tottenham conseguiu fazer dois gols e tal. Mas, bicho, o que eu tô querendo dizer com respeito ao Richarlison? Pra mim, não é um jogador ruim, tá ligado? Não é um jogador que você fala assim, não, vamos descartar, porque, pô, não tem qualidade. Não, não é assim. Porém, cara, é aquela coisa, bicho, quando ele tá pra jogo, ele é um jogador bastante interessante. Na Copa do Mundo de 22, ele fez o que fez, pô, não foi por causa de sorte, foi porque o cara tem qualidade, essa é a grande verdade. Porém, é aquela coisa que eu sempre falo aqui pra você, o que falta no Richarlison é aquela famosa palavrinha constância. O Richarlison joga bem uma partida, aí depois talvez joga outra bem e tal, uma babá, mas, cara, ele logo, logo, ele cai de rendimento novamente. Jogador que joga lá e depois some, aí depois some de novo, aí joga mais ou menos ali, aí aparece aqui, aí, entendeu? Não consegue manter essa constância, exatamente por isso que ele tá na reserva do Tottenham, tá ligado? Tudo bem que o técnico dele também, né, às vezes não enxerga certas coisas que, particularmente, eu não consigo entender muito. Mas, independente disso, se o Richarlison melhora essa parada de constância, tá ligado? Não é pra ele jogar absurdamente todos os jogos, não, pode que não. Mas um grande jogador só é grande jogador porque ele consegue manter a constância. É exatamente por isso que o Salah é o que é, exatamente por isso que o Cristiano Ronaldo é o que é, exatamente por isso que o Erling Haaland é o que é, o Mbappé é o que é, o Vinícius Jr. é o que é, e muitos outros por aí. Volto a dizer mais uma vez, o Richarlison é um cara que, pô, tem sim o talento dele, a qualidade dele, mas, bicho, se você jogava jogo bem, jogo ruim, jogo ruim, jogo bem, jogo mais ou menos, não consegue absolutamente nada, tá ligado? Essa é a grande verdade. Concorda comigo? Discorda? Deixa a tua opinião aqui nos comentários e, bicho, o Tottenham tinha tudo, né, meu irmão? Tudo pra conseguir aí essa vaga aí pra Champions League, porque o Aston Villa também tá derrapando pra caramba, mas é aquela coisa, né? A história do Tottenham nunca muda. Quando os caras chegam no Vamos Ver, na hora que tem que decidir, aí os caras geralmente pipocam, infelizmente. E ainda na Premier League, tivemos aí o Bryton, que enfrentou o Aston Villa dentro de casa, e, pô, os caras vencem cedo, conseguiram uma importante vitória. O Aston Villa, né, como eu acabei de dizer pra vocês, né, os caras tão meio que tropeçando nessa parada aí, e os caras tão levando muita sorte que o Tottenham também tá, né, cambaleando na parada aí. Enfim, o Aston Villa vai acabar ficando com essa vaga aí de Champions League, porque, né, não tem candidatos aí pra lutar contra ele. Destaque dessa partida é justamente ele, o João Pedro, que, pô, tá ligado? Pode se encaixar naquela prateleira de muito futebol, pouca mídia. Ele vem fazendo trampo dele ali tranquilo, sem estrelismo, na dele. Aos poucos ele vem construindo seu espaço dentro do futebol mundial, dentro da Inglaterra. E o Mago do Mercado da Bola trouxe pra gente recentemente aí, que, pô, o Bryton tá extremamente contente, feliz, satisfeito pra caramba com o João Pedro. Eles compraram o João Pedro por 30 milhões de euros e estão, pô, aqueles aços satisfeitos com o desempenho que ele tá tendo até agora. E querendo ou não, o cara tá na média aí de 20 gols juntando todas as competições e, não, tá fazendo o trampo dele muito bem feito, essa é a grande verdade. Não é, né, nenhum jogador que, pô, peraí, jogador zato, não é, cara. Mas aos poucos, trabalhando, subindo degrau a degrau, tá ligado? É um cara que tá alcançando, mais uma vez falando, o seu espaço. E, cara, se eu tivesse que dar um conselho pra ele, bicho, continue, continue a minha pegada aí. Obrigado? Aos poucos, evoluindo, com certeza o absoluto vai se tornar um jogador muito mais decisivo, muito mais nome dentro do futebol mundial, dentro do futebol europeu. E também tivemos o Chelsea, meu irmão, que, você já deve estar sabendo aí, os caras meteram 5x0 pra cima do West Ham, cara. Um resultado bem surpreendente, como vemos, né, cara? Porque a gente não esperaria que o West Ham levaria uma sacolada dessa do Chelsea. Mas a grande verdade é que o Chelsea desenrolou da parte deles ali, meio que dominou por completo aí o time de Paquetá e companhia. E, finalmente, desencantaram, né, cara? Mas é aquela coisa, infelizmente, desencantaram meio tarde, né, cara? Se o Chelsea tivesse começado essa pegada aí um pouquinho antes na Premier League, com certeza teria conseguido coisas maiores dentro da competição. Mas, independente se tá meio tarde ou não, o fato é que os caras foram gigantes pra cima do West Ham. E a gente tem que reconhecer que os caras jogaram muita bola. Essa é a grande verdade. Já partindo agora pra Itália, pelo campeonato italiano, a Série A. Pois é, cara, o Milan ficou no empate com o Genoa em 3x3. Um jogo bastante lá e cá. Um jogo interessante da gente assistir. A Fiorentina perdeu fora de casa pro Relas Verona por 2x1. E também tivemos um grande jogo clássico entre Roma e Juventus. O Juventus e Roma, pois é. O Brasileiro Bremer fez gol, fez gol de cabeça. Aliás, o Bremer tá sendo, né, já faz tempo aí. E um dos grandes zagueiros brasileiros aí em ação. O Lukaku fez o gol da Roma e, bicho, a Roma tem que agradecer pelo empate. Porque a Juventus foi bastante superior, principalmente no segundo tempo ali. Os caras amassaram o Chiesa. Meu irmão, o cara joga muita bola. Sei não, hein. Se a Juventus não fazer um servicinho ali com ele, aumentar o salário, dar um pouquinho mais de atenção pra ele aí. Porque se você não tá ligado, ele arrumou treta com o Alegre, né, com o técnico da Juventus. E aí tá naquela paradinha, né. Ele não quer muito continuar por lá, se o Alegre também continuar. Então, eu se fosse os mandatários da Juventus aí, eu não perderia muito o Chiesa fácil desse jeito não, tá ligado, né. Porque nesse jogo aí, se você assistiu a partida, você sabe. Então, eu tô exagerando em nada. O cara jogou muita bola mesmo. Mas, enfim, a Juventus não conseguiu vencer a partida. Ficou apenas um empate. E um empate com sabor positivo aí pra Roma. Convenhamos, né, cara. Se você assistiu a partida, você sabe muito bem o que eu tô falando. E lá no Freire Invest, bicho, a gente tá subindo de posição graças a tua ajuda, ao teu voto, cara. Porém, agora não é hora de pisar no Freire, bicho. Vamos acelerar e acelerar com tudo na parada aí. Se você já votou, vota, porque eu não voto por dia. Se você não votou, vota também. O link tá bem aqui no comentário fixado. Vamos que vamos, hein. Conto com você. E o Bayern Leverkusen, você que o Silvio Neves já deve tá sabendo aí que os caras simplesmente entraram pra história, meu irmão. O que a gente tá presenciando com os nossos olhos, tendo o privilégio de ver que é algo extremamente raro na história, cara. Você possivelmente já deve tá sabendo mais uma vez falando que os caras conseguiram aí igualar a marca do Benfica lá do time de 1963, onde os caras conseguiram fazer a mesma coisa que o Bayern conseguiu fazer agora. 48 partidas sem perder. Elas ficaram de 63 até 65 com essa tamanha invencibilidade. E bicho, agora só falta um joguinho pro Bayern Leverkusen passar o Benfica pra se tornar aí o time com a maior invencibilidade da história da Europa. Eu fui dar uma pesquisada. Quem que detém aí o recorde mundial da parada? Bicho, é clubes menores, né? Clubes lá, tem um clube lá da Costa do Marfim, tem um clube lá do Gibraltar, que os caras conseguiram também. Mas é assim, nível mundial, mais de 100 partidas de invencibilidade. Então, se tratando de mundo, né? O Bayern Leverkusen tá bem longe. Mas Europa, meu irmão, não tem jeito. Os caras conseguiram já igualar o Benfica e, pô, se vencer mais uma vez, conseguem bater esse recorde que, pô, é louco, é louco. Porque desde 1965 não era batido e não era igualado esse recorde. Então, cara, mais uma vez, o que a gente tá falando aqui não é de um, né, uma simples coisinha, um simples recordezinho. Não, é louco. Coisa muito, mas muito difícil de ser feita. E o time do Xavi Alonso conseguiu aí igualar essa parada, com essa última vitória aí de 5x1 pelo Campeonato Alemão. E, bicho, é absurdo. Eu não sei você, mas eu, eu não consigo mais perder os jogos do Bayern Leverkusen, não. Porque, bicho, não é à toa que os caras conseguiram uma parada dessa. É porque os caras tão jogando muita bola. Os caras tão sendo muito diferentes. E o Manchester United, ele colocou um preço aí pra Jadon Sancho. Os caras, na verdade, estão querendo vendê-lo por nada menos anuais que 50 milhões de libras. Ou seja, 58 milhões de euros. Com certeza, um valor bastante alto, né, que deve ter pegado o Borussia Dortmund aí desprevenido. Porém, o diretor do Borussia disse o seguinte sobre o futuro de Jadon Sancho. Falamos de tudo pra manter o Jadon Sancho aqui. Mas o Manchester United também viu o quão bem ele está jogando neste momento. Talvez também queriam vendê-lo com lucro ou trazê-lo de volta. Veremos. É, bicho, se o Manchester United querer realmente vender por esta bala aí 58 milhões de euros, bicho. Senão se o Borussia Dortmund vai querer comprar ele. Nós sabemos que o Arsenal está querendo contratar aí um camisa 9, né, justamente pra ser talvez aí o grande substituto do Gabriel Jesus. E segundo o jornal The Independent, o nome que está muito, mas muito na mira dos caras como prioridade total é justamente Alexander Isaac. Caso o Newcastle não consiga se classificar pras grandes competições da Europa, pois é. Os caras vão ser obrigados a vender jogadores. E os admirados estão dispostos a aproveitar a oportunidade. Então vão ficar de olho, hein, bicho. Por quê? Com certeza o Alexander Isaac está atraindo muita, mas muita atenção. E o Arsenal talvez seja aí o grande candidato que já esteja tomando aí as primeiras atitudes pra contratar o cara agora nesta próxima janela de transferências. Zé Mourinho, como nós sabemos, está sem clube, mas mesmo assim, cara, ele é um dos técnicos mais valorizados do futebol atual. Ele saiu da Roma, como nós sabemos, e aí ele está ali querendo receber algum telefonema de algum grande clube da Europa. O Bardi Munique até cogitou ele, mas o fato de personalidade eu acho bastante difícil os alemães querem contratar o Zé Mourinho. E diante disso, o futebol da Arábia Saudita, bicho, não desistiu do técnico português. E a grande verdade é que, pô, pode aguardar aí que com certeza vai surgir muita proposta milionária pra tentar fazer a cabeça do Zé Mourinho. Um clube que estaria muito, mas muito cogitando aí, encheu o cara de grana, é justamente o Alquiatza. Os donos desse clube aí são podre de rico, velho. Pô, os caras têm propriedade, marca de petróleo e tal e tudo mais. E agora, nessa próxima temporada, os caras vão jogar na primeira divisão do Sauditão. Então, bicho, vamos ficar de olho, porque, cara, mais uma vez falando. O Zé Mourinho, bicho, vai ter que ter muita, mas muita força de vontade, hein? Porque a Arábia Saudita, pelo jeito, vai chegar chegando pra cima dele. O jogador do momento, Florian Witts. Pois é, cara, o cara tá chamando atenção pra caramba. Nessa temporada, ele tem 19 gols em 44 jogos e o Bayern de Munique, bicho, tá querendo furar o olho do Bayern Leverkusen. Tá mal ligado no que o diretor esportivo do Bayern de Munique disse sobre o jogador. Quando há jogadores como o Witts no mercado, temos que considerá-los, embora eles possam nos rejeitar. E se você não tá ligado, a mídia alemã tá aumentando os rumores aí sobre o interesse do Bayern de Munique em tentar contratar o Florian Witts. Porém, cara, não sei não. Acho melhor o Bayern de Munique tirar o cabalinho da chuva, porque, cara, que porra. Os caras não tão querendo fazer história só nessa temporada, não. Os caras tão querendo fazer história também na temporada seguinte, na Champions League. Segundo o Mundo Deportivo, o Chelsea, bicho, tá muito, mas muito de olho aí em contratar um grandioso atacante pra essa próxima temporada. E um nome que estaria muito na mira dos caras é justamente ele, Victor Ozymen, que também é de interesse do Manchester United e também do Paris Saint-Germain. E com respeito à multa exisora dele, é aquela coisa, né? O Chelsea, ultimamente, aí tá pagando tudo, essa é a grande verdade. Elas tão nadando na grana, independente se vive um bom resultado dentro de campo ou não. E, segundo a fonte, o Chelsea estaria, assim, disposto a pagar a multa exisora do Victor Ozymen, que gira em torno de 120 a 130 milhões de euros. Segundo a mídia inglesa, o nome de Darwin Nunes está cada vez mais sendo ligado ao Barcelona. A gente sabe muito bem que o clube tá querendo um grande camisa nova aí pra substituir o Lewandowski. O Lewandowski, por quê? Porque o Lewandowski vai receber agora, nesta próxima jornada de transferência, um salário simplesmente absurdo. 16 milhões de euros líquidos. Algo completamente fora da realidade do Barcelona. Os caras do Barça não estão querendo muito continuar com o Lewandowski, que essa é a verdade. E a mídia inglesa, mais uma vez falando, tá ligando o Darwin Nunes ao Barça. Outro rumor que também tá aumentando e aumentando demais é justamente o interesse do Tottenham em Rafinha, que pode sim retornar à Premier League. A grande verdade é que no Barcelona, é, cara, tá bem complicada a situação pra ele. O futuro dele tá bem certo, os mandatários do Barça no fim. Não tão querendo ficar com ele, na verdade, tão querendo vender ele. Por quê? Porque tá precisando de grana. E o Rafinha, na Premier League, é um cara que, com certeza, muitos clubes aí tão querendo contratar o cara e pagar uma bala legal. Cerca de 50 a 60 milhões de euros. Algo que é super bem-vindo dentro do Barça. E eu já falei e vou voltar a falar novamente. Se eu fosse Rafinha, eu sairia do Barça. Por quê? Porque os caras lá não querem ele. E isso, querendo ou não, afeta o psicológico do cara e, automaticamente, que afeta o psicológico, afeta também o seu futebol dentro de campo. Renato Sanches vai mesmo voltar ao Paris Saint-Germain no final da atual temporada. A Roma não vai de forma alguma acionar a opção de compra definitiva de 15 milhões de euros pra manter ele no clube italiano. Assim, o jogador estará disponível para o Paris Saint-Germain, porém, o clube está explorando aí soluções pra, né, no português, claro, se livrar do português. Segundo o jornal de São, o lateral direito inglês, o Walker, estaria considerando a possibilidade de jogar lá no Campeonato da Arábia Saudita agora, nesta próxima temporada. Segundo a fonte, o jogador teria pedido um conselho ao Mahrez, que tá jogando lá no Hawali da Arábia Saudita, como nós sabemos. O Walker tá pensando nessa possibilidade, por quê? Porque o cara já tem 33 anos. Tudo bem que ele ainda tem dois anos de contrato com o City, o valor de mercado dele também não é risório, é mais ou menos ali 13 milhões de euros. Mas é aquela coisa, né, o cara com 33 anos jogando no Manchester City, com certeza ele já começa a pensar muito mais em finalizar a carreira dele, né, ganhando muita grana, do que pensar que ainda tem muitos anos pela frente. Enfim, vamos ficar de olho no Walker aí, porque pode ser que ele queira uma mudança, já agora, nesta próxima geração de transferências, pra ganhar muita grana lá no futebol da Arábia Saudita. E com respeito ao substituto de Thomas Tuchel, pois é, o Bardemunic tá trabalhando, o nome que entrou na lista dos caras agora é justamente ele, o Lopeteg. Segundo o jornalista Florian Pleterberg, o diretor do clube alemão, contactou aí a comitiva do treinador e agora eles vão se reunir pra ver o que acontece. E bicho, a grande verdade mesmo, no português claro, o Bardemunic tá meio sem saída com respeito à técnica. E bicho, cê lembra daquela ocasião onde o Haaland fez 5 gols contra o Leipzig lá na Champions League? E aí, pô, ele tava apenas a um gol de alcançar o Leandro Messi, aí o Sr. Pep Guardiola vai lá e tira ele. Ou seja, tirou a oportunidade do cara igualar uma parada que, pô, não é qualquer jogador que faz. Talvez ele não vai conseguir fazer isso mais na carreira dele, tá ligado? Pode ser que sim, pode ser que sim, mas pode ser que não também. Mas o Pep Guardiola tirou isso dele. Lá naquela ocasião, não sei se cê lembra, mas eu falei pra você, falei, cara, essa paradinha de ficar tirando ele, quando ele vai bem, quando ele tá fazendo gol pra caramba e tal, aí o técnico vai lá e tira ele, essa paradinha pode ser um divisor de águas com respeito ao futuro dele no Manchester City. Isso que aconteceu no último jogo agora, onde ele pistolou, cara. Ele fez 4 gols, o Pep Guardiola foi lá e tirou ele. E aí ele pistolou, como nós sabemos. Ficou bravo pra caramba e tal. O Roy Kane, que é um comentarista lá da Inglaterra, ex-jogador, é uma espécie de craque neto, tá ligado, do lado da Inglaterra. Ele, pô, ele já tem uma treta já com a família Haaland, se você não tá ligado. Ele e o pai do Haaland já tiveram muitas e muitas confusões na época de jogador, tanto que o Roy Kane meio que aposentou o pai do Haaland por causa de uma entrada extremamente violenta pra caçamba. Então, assim, recentemente o Roy Kane falou que, pô, essa atitude aí do Haaland é de pirralho mimado. O Roy Kane também já tinha criticado o Haaland há um tempo atrás aí, chamando ele de jogador de segunda divisão. Ele é da área, beleza, ele faz os gols dele e tal, mas fora da área. É um jogador muito limitado, jogador de segunda divisão. Isso não pegou nada bem e, assim, dá pra perceber que as opiniões do Roy Kane com respeito ao Haaland não é uma opinião muito, assim, tá ligado, que ele realmente pende. Na verdade, é porque ele tem treta com o pai do Haaland e aí, automaticamente, ele vai criticar o cara. Mas, assim, o fato do Haaland ter ficado pistola agora, pô, eu não acho que ele foi um pirralho mimado. Não, pra mim, pelo menos a minha humilde opinião, pô, o cara, ele é uma máquina de fazer gol. Se ele tá jogando bem, se ele faz um, ele já quer ir pro segundo, se ele faz dois, ele já quer ir pro terceiro, quarto, quinto, sexto. Não à toa, lá quando ele tá lá na base da sua seleção, pô, o bicho tem que ter um nove gol, tá ligado? Nove gol em poucos minutos lá, por quê? Porque é o estilo dele. E, assim, o Pep Guardiola sempre tem essa parada. O cara vai lá, mete dois, três, quatro, aí o Pep Guardiola vai lá e tira ele. E, assim, só o fato do Haaland agir do jeito que ele agiu já mostra que, pô, aquilo que a gente já falou aqui pra você faz sentido, cara, pô. Com certeza absoluto, o Haaland não gosta dessas atitudes do Pep Guardiola. Com certeza absoluto também, o FAIA, a comitiva, os agentes, todo o pessoal que cuida da carreira do Haaland também não gosta dessas paradas. Por quê, bicho? O Haaland, ele vive de gol. Então, se ele tiver bem dentro de campo, meteu três, quatro, cara, ele vai querer meter cinco, seis, sete, oito, nove, por quê não dez, tá ligado? O diferencial dele é esse. E o Pep Guardiola sempre tira isso dele. E eu sei, tem a parada de lesão, tem a parada de, pô, cuidado jogador aqui pra não forçar ele e tal. Porque o Haaland realmente é um cara que sofre com muitas e muitas lesões. Tem tudo isso. Porém, é importante a gente analisar essa situaçãozinha de perto que aconteceu aí. Por quê? Porque é, sim, uma situação onde o Haaland demonstrou com A mais B. E tá de saco cheio dessa parada aí, porque o Pep Guardiola não deixa ele ser o jogador que ele sempre foi, né? Que é aquele cara de fazer muitos e muitos gols, inclusive em apenas uma partida. E aí, meu amigo, é aquela coisa, né? Analisando o histórico do Pep Guardiola, isso daí tem muito mais chance de dar ruim do que realmente os dois se entenderem. Porque o Guardiola não aceita nenhum jogador que queira ali ter algum tipo de autoridade dentro ali do seu elenco, dentro de um sistema de jogo e tal. Geralmente, quando acontece isso, o Pep Guardiola dá um jeito de se livrar do cara ou não consegue trabalhar com esse cidadão. Porque o estilo do Pep Guardiola não é nem questão que o Guardiola é o ruinsão, é o chatão da parada. É o estilo dele. Talvez o jeito que dê certo pra ele é ele mandar em tudo e não ter ninguém ali dando pitaco, tá ligado? Ele fazer tudo exatamente do jeito que ele quer. Porém, a gente não precisa ser gênio, né, cara? Pra ver o que que isso pode dar ali na frente, né, cara? Que é justamente os mandatários do Manchester City ter que decidir. Ou fica com o Alec Halland ou fica com o Pep Guardiola. Por quê? E se continuar assim, se os dois não entrarem num consenso, não tem jeito, vixi. O Manchester City vai ter que fazer essa escolha aí, por quê? Você acha que o Halland vai aguentar essa parada durante muito tempo? Acho que ele vai querer ficar, né, sob o teto do Pep Guardiola aí. Não deixando ele ser aquilo que ele sempre foi, dificilmente, cara. Enfim, muita água ainda vai passar por debaixo dessa ponte, então vamos ficar de olho. Mas, ó, escreve, escreve o que eu tô dizendo. Essa tretinha que aconteceu com o Halland e o Pep Guardiola não é só um detalhezinho. Ah, não, só foi um negócio, não, cara. É um negócio que pode dar ruim, ruim demais. E sim, o Manchester City pode perder o Alec Halland por causa disso. E, bicho, não esquece, hein, de deixar o seu voto lá no Rio Grande do Veste. Deixa o link também aqui, ó, fixado nos comentários e outra coisa. Não sai do canal, não, cara. Assiste o nosso último vídeo aqui, ó. Vem aqui, ó, só você clicar aí. Eu tenho certeza que você não vai sair, pede, fechou? É nóis, tamo junto, tamo no próximo vídeo. Falou! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti